Vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer, chama! Vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Vai, vai, chama! Tom, dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Boja, papá! Se a banda é... É nossa outra...